Vamos ver se é braba mesmo, totalmente enxaracada, que é a GK12 Fala galera do Youtube, muito bem-vindo com mais um vídeo para vocês Desta vez vamos falar de GK12, trouxe mais uma luvinha para fazer o TNT O nosso teste aqui no tanque, é isso mesmo, o brabo, o aprovado pelo Inmetro Vamos lá, a luva é essa que está na minha mão, é o modelo Alien Eu já trouxe para vocês o modelo Alien rosa, esse é o modelo azul de palma branca Lápis de 4mm contact grip, que a gente vai fazer o TNT, o teste do tanque agora ao vivo Com vocês, diretamente do pacote, as luvas estão ainda com plástico, como vocês podem ver Nós vamos tirar o plástico e aí nós vamos tentar segurar a bola, molhada, direto do pacote Sem lavar, nós vamos esfregar e ver se a gente consegue já ir para o jogo, beleza? Sem precisar lavar, passar sabão, detergente, sabão, se der certo nós vamos jogar com ela amanhã Se não der, nós vamos jogar com ela amanhã também, mas nós vamos lavar para poder jogar Lembrando que algumas luvas se saem melhor, outras luvas não se saem tão bem sem antes lavar Algumas luvas já trouxe para vocês, vocês viram que tem uma certa diferença Já tem grip sem precisar lavar, outras precisam da lavação para tirar o excesso de proteção de látex que tem na luva Para ser preservado por mais tempo As luvas, os fabricantes, os donos, colocam esse produto para preservar a luva por mais tempo São luvas que vão para a loja, fica lá um ano, dois anos, cinco anos, dez anos E elas não podem desgastar e se perder o grip, né? Então tem essas proteções aí de látex para poder proteger a palma por esse tempo Então vamos comigo para você ver se presta ou não presta uma olhada É a luva da GK12 Allen Modelo azul, né? O blue, muito top Vou passar a proteção de dedos ainda, vou passar as talazinhas aqui A luva vai para a coleção, mais uma da GK12 Obrigado aí Rafael, obrigado aí Isaac Pela parceria da GK12 Nossa parceira do canal, o meu dois Venom Tem review no canal, mostrei para vocês a área de abrasão Diferenciada, mostrei aqui o reforço, corte negativo Tem Venom, para mano, é top, é muito leve Topzera demais, papai Vamos ver se presta uma olhada, porque seca eu sei que já é boa Mas molhada, será que é boa? Encharcada, vamos ver se vai estar certo Vem, vem comigo Vamos lá galera, vamos tirar o plástico, né? O plástico já está na luva aqui Vocês podem ver que tem um plástico ainda Mas vamos remover esse plástico E aí sim, vamos fazer o TNT Cuidado, né? Para não beliscar o látex Cara, que é complicado Se beliscar um látex desse, nossa, vai dar um arrependimento Então, devagarzinho, vou tirar aqui e já volto Pera aí Pô, caramba galera, esse aqui deu trabalho para tirar, hein? Caraca, velho, porra, trabalheira danada para tirar o plásticozinho Olha o grip dessa luva, cara Olha só isso Mano do céu, está colhando o tachiclete E olha, eu nem passei produto nenhum, hein? Olha, tá top, negão Olha isso, caraca Mano, vamos testar, né? Vamos olhar a bola aqui Vamos botar na mão, vamos calçar Vamos tentar ver se vai segurar as bolas aqui Vou tentar com ela seca primeiro Para ver como é que está o grip E molhar ela durante aqui o procedimento do teste, beleza? Aqui a luvinha braba Fácil de calçar essa aqui, hein? Cara, essa azul ficou muito gostosa Gostei muito do material Muito melhor de calçar do que a preta e a branca, tá? Assim, minha opinião, claro Minha preferência, claro Gostei mais dessa aqui Com esse material mais flexível do que os outros, tá? GK12, gostei mais Muito mais leve, cara Beleza, luva calçada Grip tem Nossa Que viadão bonito, hein? Ah, ah Pai, grip pra caramba Tem muito, muito mega grip Caraca, velho Muito bem, muito, 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 muito Mega grip top Essa luva aqui tá muito suja Nossa, treinando com ela no barro Tá cheia de terra Fica lavar Nossa, a bola limpinha, lisinha Olha aqui, top Não escorrega nem nada Nem enchia, papai Topzera demais Tá seca, né? Mas agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos molhar Nós vamos molhar a luva E vamos ver se presta ou não presta Nós vamos lá Molhando a luva e tentando segurar Ó Já não tá dando Não deu Claro que não vai dar, né? Você tem que dar uma esfregadinha Então, ó Vamos esfregar E vamos ver se a gente já consegue ir pro jogo Sem pre-lavar Tá bom? Bora lá, migrão Vamos lá, hein? Sem lavar Só fiz mais ou menos aqui uma esfregadinha rapidinha, né? Mano, ó Já levantou a bola E com muita facilidade, hein? Facilidade, cara É quando você levanta e segura por mais tempo Quando você tenta segurar e ela descorrega rápido É bom, mas não é tão bom Mas aqui, cara, tá muito Muito top Cara, sem brincadeira Tá muito, muito mega foda mesmo Beleza Não lavei, hein? Agora, vamos usar essa aqui que tava suja Vamos dar uma passadinha de água nela Vamos lá Será que vai também? Cara, muita facilidade Não tô fazendo força não, tá, galera? Já segurou E, ó Nossa, cara Dá show em muita luva, hein? Tô avisando pra vocês Vamos com essa agora aqui profissional Modelo FIFA Bola braba Vamos aqui passar uma agulha nela Luva totalmente arcada Ó, já pegou também Cara, se passar aqui Eu não vou nem lavar, né? Normalmente eu peço pra vocês lavar aí Com sabonete de bebê Detergente próprio pra luva e tal Mas, pô, ó Já tá no grau, velho Tá no grau Tá no mito E beleza Passou aqui agora Mano Editor Será que dessa bola lisa Luva encharcada Será que vai ter gripe? Mano Agora eu quero ver, hein? Agora Quero ver Essa luva Vamos ver se é braba mesmo, hein? Totalmente encharcada Aqui é a GK12, hein? GK12 Faz aquela tumba pra não é baneira aí Vamos lá Vamos parar de gastar Caraca, mano Mano, velho Receba A luva Rodástica Vai pro jogo amanhã Não escorrega Não enchia Nem nada A luva tá Olha Olha o tempo Que isso, cara? Mano, nem tirei o excesso Tirando o excesso agora Nossa, mais fácil ainda Olha, eu vou te falar, hein? Vou te falar, hein? Luva Show Braba Dá banho Muitas, muitas, muitas Acabou Tem nada que fazer Você já atrapalhou o vídeo, GK12? Fala, galera do canal do 2V A luva é braba A luva já passou no TNT No teste do tanque Sem lavar, sem nada Só passei um pouquinho de água A luva realmente é sinistra É chiclete mesmo Molhada, se é encharcada Então, nem se fala A luva tem um grip sensacional E na bola lisa, irmão Cara, vou te falar Me surpreendeu Porque tem mais grip Do que muitas luvas Que eu já peguei Então, tá aí nos tops Das minhas luvas E olha que luva bonita, mano Olha que construção Bacana, GK12, hein? Não escorrega A luva é sinistraça Mano Dá show, cara Que isso Olha o tempo segurando essa bola aqui Sem fazer força Cara, no meio Sério Vai pro jogo amanhã Beleza? Nós estamos vendo Deixa o like Se inscreve no canal E tamo junto, né, galera? Gostou do TNT? Se aprova o TNT? Gosta do TNT? Parabéns ao Napoli também Líder do campeonato italiano, né? Tamo junto também Valeu, nós estamos vendo Até o próximo vídeo Tchau Deixa o like aí, cara Compartilha Vai participar do sorteio Lá com as nossas luvas Valeu Vai participar do sorteio 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri